Como prestar um atendimento de qualidade ao beneficiário? O treinamento de suporte básico de vida realizado na Clínica da Família reforça a capacitação dos colaboradores. Nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar constantemente atualizados. E as diretrizes, os protocolos, eles mudam. Eles têm prazo, vamos dizer assim, de atualizações. E nós precisamos estar atualizados. Então é necessário, é importante que nós tenhamos esses profissionais que estão de frente constantemente com essas atualizações. E que são nossos parceiros. Então eles estão sempre trazendo para nós essas novidades. Porque quando estamos atualizados, temos calma, tranquilidade em oferecer o melhor atendimento aos nossos beneficiários. A CACEMES presta um atendimento diferenciado aos pacientes. Os profissionais precisam estar aptos ao tratarem diferentes patologias. Hoje o tema abordado foi o autismo e sua melhor forma de acolhimento. Além do apoio e compreensão com a família. A equipe bem treinada, ela consegue proporcionar para a mãe um atendimento mais de qualidade. E isso diminui um pouco algumas situações encontradas em grandes ambientes. Porque essas crianças têm dificuldade de compreensão, dificuldades em ter atenção em algumas situações. E as mães se sentem muito desprotegidas. Então aqui, esse treinamento, nosso objetivo maior é que as mães sejam mais confortáveis e tenham um atendimento de mais qualidade. Além da equipe de enfermagem, os colaboradores do setor administrativo da Clínica da Família participam da palestra. Aqui na Clínica da Família nós atendemos toda a família, desde a mãe gestante até os idosos. Então, tendo em vista o contato com o público muito grande de crianças, que o foco aqui é nessa na idade, e se faz necessário uma atualização, um treinamento específico para esse público também. Por isso nós resolvemos hoje reunir toda a equipe para esse treinamento, um conhecimento que é sempre bem-vindo. O aprendizado é construído por meio da teoria e prática. O palestrante de hoje enfatizou técnicas de ressuscitação e massagem cardíaca. O preparo técnico da equipe faz a diferença. Nosso objetivo hoje é treinar a equipe como um todo, seja a parte de recepção e a parte de enfermagem, sobre esse atendimento de emergência, no caso na parada cardiorrespiratória, na criança, né? Tendo em vista que o volume de crianças é bastante rotineiramente aqui no local, né? Então a gente vai protocolar e treinar e qualificar os profissionais ainda mais nesse tipo de atendimento. Como a área da saúde vai inovando todos os dias, então para nós é um ganho muito grande, porque o que nós aprendemos lá na escola a gente dá uma nova cancelada para que hoje possamos atender o nosso beneficiário com mais segurança e a ter a certeza que o conhecimento para nós não é só hoje, é para a vida inteira, porque tudo que você aprende para a vida inteira você vai usar, tanto dentro da unidade quanto fora da unidade, até dentro de casa mesmo, um atendimento para os nossos familiares e sair seguro.